Que canto aconteceu antes? Você tá fazendo essa cara? Hoje eu acho que eu acordei me sentindo um casuá. Casuá é aquela ave mais perigosa do mundo? A mais perigosa do mundo, mas não sei, parece ter alguma coisa me incomodando. Sabia que ela põe ovos azuis? Azul? Mesmo? Não sabia disso. Se prepara aí que hoje a aula é de embriologia. Toca a vinheta! Que saudade que a gente tava de você! I miss you! É, hoje nós vamos falar de uma parte extremamente importante do desenvolvimento de todos os animais. Qual parte que é? Embriologia! Muito bem, nós vamos falar do processo depois dos China Hams, entendeu? Como que acontece o desenvolvimento. O homem na gametogênese vai produzir espermatozoides, que são haploides. A mulher, ela vai realizar a meiose e vai produzir ovócitos secundários, que terminam essa divisão celular após a fecundação. Então, quando o espermatozoide se encontra com o ovócito secundário, eu tenho a formação de um zigoto. Porque o espermatozoide é haploide, ovócito secundário haploide, eu tenho um zigoto, então diploide. Este começa a fazer segmentações, sucessivas clivagens e forma a mórula. Porque ela parece com uma mora. Então, nós temos uma mórula que começa a desenvolver uma cavidade interna chamada blastocele. E eu vou formar agora a blástula. Em seguida, eu vou formar uma cavidade gástrica internamente e essa fase já é denominada gástrola. Para depois eu formar um tubo neural, que é uma notocorda primitiva. E agora eu vou ter a fase neurula. Mórula, blástula, gástrola, neurula. Quer aprender direitinho com o macete? É só você falar uma frase que toda mulher odeia. Você vai chegar nela e vai repetir. Mas é bem gorda e neurótica, hein? Mas, mórula, bem, blástula. Gorda, gástrola. Neurótica, neurula. Após o processo de fecundação do espermatozoide no ovócito secundário maduro, existe a formação do zigoto. Anotem a característica do zigoto. O zigoto é uma célula grande, agora 2Ns, e que dará origem ao desenvolvimento embrionário. O zigoto é formado, na mulher, nas trompas uterinas. Ou seja, o processo de fecundação do ser humano acontece nas trompas uterinas, certo? Depois desse zigoto, formado nas trompas uterinas, ele vai migrar até chegar no útero. Durante o processo de migração, ele passa por diferenciações celulares. Ou seja, do zigoto para a mórula, ele vai passar por um processo chamado de clivagem. A clivagem é divisão celular em que todas as outras células têm tamanho parecido, no caso do ser humano. Essas células podem variar de 8 a 36 células, dependendo da espécie. No ser humano, a mórula tem 36 células. O próximo processo também é considerado clivagem, que é de mórula para blástula. O processo de mórula para blástula, as células vão se organizar em uma estrutura circular com meio oco. Todas essas células vão multiplicar, ou seja, aumentar o número de células, formando como se fosse uma bola oca. O meio dessa bola é chamada de blastocel. O próximo processo não é mais chamado de clivagem, ele é chamado de gastrulação. Então, anota aí. A setinha que você colocar de blástula para gastrula, vai lá em cima e escreve gastrulação. O processo de gastrulação é uma reorganização celular e o aumento de alguns números celulares dentro da estrutura. O que vai acontecer? Pensa aí que você está segurando uma bola e essa bola está vazia. Você vai pegar a parte de baixo dessa bola e empurrar para cima. Quando você empurra essa parte, você forma uma abertura, ok? Essa estrutura é a gastrula. A gastrula vai ter dois ou três estruturas celulares. Se ela tiver dois, nós chamamos essa estrutura de diblástica. O que são indivíduos diblásticos? Quem tem a ectoderma, que é a parte de estrutura celular mais externa, e a endoderma, que é a parte da estrutura mais interna. Esse grupo é representado pelos quinidários. Lembra lá da água viva? A água viva é o único grupo que nós conhecemos que é diblástico. Ou seja, tem uma ectoderme e uma endoderme. Depois dos plateumintos, todos os indivíduos são triblásticos. Ou seja, nessa estrutura tem endoderma, mesoderma e ectoderma. Nós vamos falar agora em que cada um deles forma, tudo bem? Nessa estrutura da gastrula, nós temos abertura. A abertura superficial, essa daqui de cima, é chamada de arquêntero. Enquanto essa estrutura de baixo é chamada de blastóporo. Uma estrutura que dará origem a outras coisas diferentes. Então, anota aí o que ela vai formar depois. Renato, acabei de falar para os meninos sobre essa abertura na parte de baixo da gastrula, que é o blastóporo. Lembra lá? O que o blastóporo vai virar? Ele vai virar o boca no início. Isso classifica os indivíduos como protostômios. Nós temos quinidários, plateumintos, nemateumintos, anelídeos, moluscos, artrópodes como protostômios. E deuterostômios, quando essa cavidade vai virar o ânus primeiro. Aí nós temos equinodermos, que são o último grupo dos invertebrados. E todos os vertebrados, peixes, anfíbios, aves e répteis e mamíferos. O que significa que a formação da boca ou do ânus é formada primeiro. Depois vai formar outra estrutura. Se forma a boca primeiro, protostômico. E o ânus é formado depois, no final do desenvolvimento embrionário. Se forma o ânus primeiro, deuterostômicos. Ele vai formar a boca no final do desenvolvimento embrionário. O ovo é do corpo. O ovo é quem tem tudo. O ovo nasce o pinto dos pássaros do mundo. O ovo e do óvulo nasceram os animais. Nasceu adão e aves, foi nascer do muito bar. O ovo. O ovo, que é uma célula ovo ou zigoto, ele tem uma distribuição de nutrientes, que é denominado vitelo, diferente em cada grupo de animais. No ovo oligolesto, existe uma pouca quantidade de vitelo espalhado por toda a célula zigótica. Nesse grupo, enquadram-se equinodermos, anfionuxo e mamíferos placentados. Existe também o ovo centroléstico, que ele acumula vitelo apenas na região central do zigoto. E esses nutrientes ficam ao redor do núcleo, onde se desenvolve o embrião. Quem pertence a esse grupo são os artrópodes. O outro tipo de célula ovo é o mesoléstico, que significa que o vitelo fica na metade, e a outra metade do zigoto é separada para núcleo e citoplasma. Quem faz parte desse grupo, que tem ovos mesolésticos, são os anfíbios. Principalmente os indivíduos que vão reproduzir no ambiente aquático. Ou seja, o embrião se desenvolve absorvendo aquele vitelo. O último grupo, ele é chamado de megaléstico ou telolécito. O que significa o quê? O núcleo e o citoplasma ficam só na pontinha do zigoto e todo o resto é formado por vitelo. Então, esse indivíduo, ele vai se formar nesse cantinho e começa a absorver esse vitelo enquanto o embrião se desenvolve. Os grupos que apresentam ovos telolécitos são as aves, em que os indivíduos vão se desenvolver dentro de ovos rígidos, com casca rígida. Os répteis, que também colocarão ovos. E por último, os peixes, que eles vão ficar com essa bolsa de vitelo até os primeiros dias depois do nascimento. Lembrando que depois do processo da gastrulação, existem dois ou três folhetos embrionários, ok? Se forem três folhetos embrionários, ectoderma, mesoderma e endoderma, cada um deles vai formar uma coisa diferente. Vamos pensar primeiro no indivíduo de plástico, lá na água viva. A água viva, ela tem ectoderma e endoderma na fase embrionária. Quando ela se desenvolve em uma água viva, coloca uma foto de uma água viva aí, vai. Ah, olha aqui essa água viva. O que você consegue ver nessa água viva? Você vai conseguir ver a pele e a cavidade digestiva. Só isso. Então, vamos lembrar o que cada coisa forma? A ectoderma, que está lá na gástrola, vai formar pele e neurônios. E a endoderma, vai formar cavidade gástrica. Como ele não tem mesoderma, não tem formação de órgãos, ok? Então, vamos lembrar o que cada estrutura forma? Ectoderma, vai formar pele, sistema nervoso central e neurônios, tudo bem? Mesoderma, vai formar órgãos, sistema esquelético, sistema muscular e sistema circulatório. Enquanto a endoderma, vai formar todo o sistema digestivo com glândulas anexas. Então, vai formar estômago, intestino, reto, ânus, boca. Além disso, vai formar fígado e pâncreas, células anexas. Então, anota esses três tipos de folhetos embrionários. Os anexos embrionários se dividem em córion, que reveste todo esse embrião e é responsável pelas trocas gasosas, ou seja, a respiração do animal. Internamente, existe um fluido líquido chamado âmnio. Esse âmnio é responsável por proteger o embrião contra choques mecânicos. Existe também o vitelo, que possui alguns nutrientes para manter esse embrião se desenvolvendo por todo o período de crescimento. Também tem o alantoide, que é responsável pela eliminação de excretas. O vitelo, que possui nutrientes, ele é também denominado saco vitelínico. Ele que mantém o embrião por todo o seu desenvolvimento. Em mamíferos placentados, que são vivíparos, ou seja, o embrião se desenvolve dentro de um corpo materno, eles possuem alantoide e vitelo reduzido a um cordão umbilical, que possibilita a comunicação, passagem de nutrientes, gases e retirada de excretas entre mãe e filho. Pães, menino! Você aprendeu uma nova aula sobre embriologia! Fera demais! Tá grato, Juan? Embri... Ah, não é aqui, né? Ah, esqueceu, né? Embriologia! Então, lembra esse disso. Depois, nós vamos falar sobre gametogênese e sistema reprodutivo masculino e feminino. Tudo bem? Gostou dessa aula? Faz o que, Renata? Você vai clicar aqui no sininho, vai se inscrever, vai valorizar o nosso canal clicando também um joinha! Isso aí! Fortalece a amizade! Até a próxima! Tchau, tchau! I love you tonight, today, every day!